Olá meu amigo, vamos falar de uma das coisas mais lindas da cultura brasileira, capoeira. On the street com capoeira. Onde você quer que a gente faça nosso on the street? Muito obrigado, eu sou Felipe Dibi, até a próxima aula. O instrumento, isso é Berimbau. Berimbau, Berimbau. E aí nós temos diferentes tipos de tamborines. Esse é chamado Atabaque, o outro é chamado Pandeiro, um pequeno tamborine. E esse com coco é chamado Agogô. É meu senhor, chama dois vaqueiros, chama dois vaqueiros, chama dois vaqueiros, chama dois vaqueiros. Oi, diga que vem cá, eu vento bala de café. Oi, diga que vem cá, eu vento filha e a mulher. Eu adoro dizer que capoeira nasceu de gente pra gente, por isso que ela nos atende em todas as facetas do desenvolvimento.